Não é novidade que eu tenho me embugado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era desastrodeçado E todo mundo que eu tenho foi Chope! Pagadilha! 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 Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia Tchau, tchau. 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 O meu amigo foi destruído. Porque você... Você é um amigo que eu estou destruído. Eu estou destruído. Um inimigo foi destruído. Beleza, você está me derrindo. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Eu estou destruído. Você destruído o turismo. Turismo foi destruído. Mimpli inda. O tempo de dormir. Mimpli inda. Turismo foi destruído. Chaperna do cur ül� detingência. Hold tight, hold tight. Hold tight. Drinking lies, hate the sky. All because of you... Hati-hati, tersesat dalam mimpimu sendiri. Se inscreva no canal. 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 E...